O Porto hoje tem quatro campos, com o desenvolvimento da educação básica, que abrange os currículos brasileiro, com ênfase em idiomas, e o currículo alemão, bilingue, que leva ao Abitur, além dos cursos extras de artes, esportes, idiomas e tecnologia. Mas toda a história tem um começo. Em meados do século XIX, em uma São Paulo que ainda contava com charretes como principal meio de transporte, chegaram muitos imigrantes alemães. Na capital paulista, essas famílias compostas por comerciantes, médicos, engenheiros, farmacêuticos, entre outros profissionais, sentiram falta de uma escola na qual seus filhos pudessem aprender português e também a ler e escrever em alemão, integrando assim a sua cultura e suas tradições às da nova pátria. Alguns desses imigrantes reuniram-se então no dia 22 de setembro de 1878, para criar uma escola, a qual deram o nome de Deutschschule, ou Escola Alemã. Essa reunião foi registrada em uma ata que hoje é o documento mais antigo do nosso colégio. Com apenas 52 alunos, as aulas tiveram início pela primeira vez em janeiro de 1879. O prédio da escola era uma casa alugada na rua Florencio de Abreu, no centro, que anos mais tarde seria comprada pela Associação Escola Alemã, mantenedora da escola. Durante os primeiros anos, as salas de aula ficavam no andar superior, enquanto no térreo encontrava-se o alojamento para professores. Com aulas de segunda a sábado, meninas e meninos estudavam alemão e português, matemática, ciências, história e geografia, mas também tinham aula de canto e caligrafia, bem como de ginástica para os meninos e trabalhos manuais para as meninas. Com o passar dos anos, o prédio da rua Florencio de Abreu tornou-se pequeno para atender ao crescente número de alunos. A Associação Escola Alemã adquiriu então um terreno na Rua Linda, atual Praça Roosevelt, e construiu ali a sua nova sede. Inaugurado oficialmente em junho de 1913, esta foi cenário de muitas transformações. A realização do primeiro Abitur, em 1929, foi fruto da ampliação do currículo de escola primária para uma Obea Real Schule. A certificação, à época, permitiu ingresso em universidades alemãs e europeias e, atualmente, é aceita também por instituições norte-americanas e brasileiras. As novas instalações proporcionaram a diversificação das atividades escolares. As práticas esportivas foram valorizadas por meio de convênio firmado entre a escola e o então Clube Germânia, atual Clube Pinheiros, que possibilitava a prática de modalidades como a natação e o atletismo. Lá no centro da cidade, lembro do pátio, lembro do salão de ginástica, um salão enorme e maravilhoso, das cordas suspensas, que era uma delícia. A gente escalava a corda, a gente balançava. Lembro de apresentações de teatro, que tinha um auditório grande também, muito gostoso. O processo de nacionalização pelo qual passava o nosso país no final da década de 1930 e começo dos anos 40 exigiu adaptações também por parte do nosso colégio. Assim, por exemplo, representando a integração das culturas brasileira e alemã, houve a mudança do nome da instituição para Visconde de Porto Seguro, uma homenagem ao historiador e diplomata brasileiro de origem germânica, Francisco Adolfo de Bahraguen. Nosso antigo prédio na Praça Roosevelt também foi palco da criação da Escola Gratuita, atual Escola da Comunidade, que ocorreu em 1966. Inicialmente com uma turma de primeiro ano primário no período da tarde e uma turma para alfabetização de adultos no período noturno. A consolidação do porto e a demanda crescente de novas matrículas ocorreu simultaneamente ao processo de crescimento do centro de São Paulo. Esgotadas todas as possibilidades de ampliação dos espaços físicos do colégio na Praça Roosevelt, chegou então o momento tão aguardado da mudança para as novas instalações no bairro do Morumbi, em outubro de 1974. Olha, foi o máximo vir para cá. E aqui era tudo enorme, era grande, era espalhado, tinha piscina, foi um sonho da Disney quase, porque lá era uma estrutura toda menorzinha, antiga, e aqui tudo ultramoderno, lindo, grande, maravilhoso. Foi muito gostoso participar dessa mudança. Professores e alunos maravilhados com a amplitude do novo campus e com suas novas possibilidades de aprendizagem e diversão, mal sabiam que aquele era apenas o começo da expansão do nosso colégio. Bom, eu entrei no colégio já faz algum tempinho, faz um tempinho. Esse tempo foi três décadas e meia, 35 anos e estou no 36º ano na escola. A gente vivenciou bastante coisa, as lembranças assim são ótimas.